Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Oh Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso